E aí, nossa, tudo certinho com vocês? Olha só, o Tyson tá machucado, vai ser reavaliado pra ver se ele pode jogar sábado às 8 horas no Beira Rio contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Então, eles vão ver se ele pode jogar ou não. Então, quem pode entrar no lugar é o Vinícius Melo, porque o Guerreiro está sendo, tá tendo, né, eu posso falar pra vocês, ele tá se recuperando, né, e o Yuri e o Galeado estão suspensos pelos cartões amarelos que eles ganharam ontem, ontem pela partida contra o Atlético, o Paraná. Então, é isso, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí